Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, vou aqui fazer algumas coisinhas aqui em casa, gostaria de compartilhar com vocês. E hoje já quero pedir uma coisa muito importante, deixa aqui o seu like nesse vídeo já, tá? Pra mim saber se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês vão ficar comigo até o final. É muito importante que vocês deixem o like pro YouTube entender que é um conteúdo bom e eu poder recomendar pra outras pessoas, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e seja bem-vindo e bora pra mais um vídeo. Bom, e hoje eu já vou começar fazendo o quê? Vou começar já ali enchendo o tanquinho pra poder começar a lavar a roupa. Porque hoje tem muita roupa pra me lavar. Eu acabei de acordar, as crianças ainda estão dormindo. Então, eu vou começar a encher o tanquinho, vou escovar os dentes, fazer o básico, né? Depois vou preparar o café da manhã. Então, é isso. Vamos começar o nosso dia de hoje e bora lá. Tchau. 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 Finalizando esse vídeo por aqui E, gente, contar um pouquinho pra vocês De como que foi o meu dia Gente, vou falar pra vocês Que eu ando numa moleza Tão grande, sabe? Tipo, eu lavava um pouquinho Das roupas Lavava um pouquinho das roupas Vinha aqui pro quarto Deitava um pouquinho, ficava aqui um pouquinho Deitada, aí levantava de novo Ia lá, enxaguava Estendia, aí vinha pro quarto Deitava mais um pouquinho de novo Gente, é sério, eu não sei Que tanto de moleza é essa E assim, gente Aquela vontade de simplesmente ficar deitada Sabe? Quando você tá começando Pegar uma gripe Pegar alguma coisa assim que seu corpo só quer ficar deitado Literalmente Tava desse jeito, o tempo todo querendo ficar deitada Eu ficava um pouquinho em pé Já dava vontade de me deitar de novo E aí o que eu fiz? Depois do almoço Fui me deitar, gente, dormir De tarde E uma coisa que também é uma coisa que não aconteceu muito comigo, gente Era eu dormir à tarde Eu nunca fui do tipo de pessoa que gostava de dormir de tarde Eu até me lembro um pouco, né? De quando a gente morava no Piauí A gente tava construindo a nossa casa A gente passava a manhã, né? A gente ia bem cedinho pra nossa casa Pra começar a fazer adobo e tudo E aí quando dava a hora do almoço Era a hora assim que todo mundo banhava Todo mundo almoçava E ia se deitar Todo mundo, gente Seu tchau ia pra rede dele Dona Maria ia pro quarto dela Nós ia pro nosso quarto E aí todo mundo dormia E, gente, eu não dormia E o que eu falava assim Beatriz, tenta dormir um pouco Descanse Eu não gosto de dormir de tarde E às vezes, gente Eu tava tão cansada Que aí eu ficava ali mexendo o celular Ou assistindo televisão E eu acabava dormindo Quando eu acordava Aí o que eu falava assim Hum, pra quem não gosta de dormir de tarde Eu falava Dormir só de raiva Eu tinha se dizer, gente Que eu Quando eu dormia Eu dormia só de raiva Porque eu não gostava De dormir à tarde, gente Porque parece que Depois que eu acordava Parece assim Que meu dia acabou Eu não conseguia fazer nada Eu passava o dia Com aquela moleza Com aquela fraqueza, né O restante da noite Então, assim Nunca gostei de dormir de tarde, gente Nunca fui uma pessoa Pra ficar dormindo à tarde E, gente Agora De umas semanas pra cá Na hora que eu me deito Depois do almoço Eu já cochilo Não, parece vez, sabe Deitou Em algum lugar Tá cochilando E quando eu não durmo Eu me sinto muito cansada Muito cansada Muito cansada E aí o Kelvin Fica fazendo gracinha aqui comigo, né Porque eu fico dormindo de tarde Mas eu falei pra aí Que eu acho Que isso é da gravidez Porque não é de mim Eu nunca gostei De ficar dormindo à tarde, né E agora Comecei com esse negócio De dormir de tarde Então, assim Meu corpo já tá acostumado Chegou depois do almoço Me deito um pouquinho No sofá Pra assistir alguma coisa Pra ver alguma coisa Quando eu vejo Já tô cochilando aqui já Aí já aproveito Já coloco a Isabela Pra dormir também Pronto Eu e a Isabela Dorme de tarde agora Então, assim Meus dias Não tá sendo Tão produtivo Como eu esperava Porque O que que acontece Como a tarde Eu durmo Então, assim Eu não tenho mais Aquele tempo De ir de tarde Fazer alguma coisa Não tenho Então, os vídeos Que eu gravo São pela manhã Né Eu sempre tô gravando Vídeo pela manhã Termino o vídeo Depois do almoço E pronto Já finalizei ali Meu dia Mas Eu vou tentar Aproveitar melhor O meu dia Tentar aproveitar melhor A minha manhã Vendo se eu Consegui acordar mais cedo E uma coisa também Que eu percebi, gente Que Depois que Eu ainda nem gravei Esse vídeo, né Mas eu vou falar Assim por alto Depois que o médico Tirou os medicamentos Eu percebi Que eu comecei A acordar mais cedo Então, assim Tô tentando aproveitar Mais os meus dias Acordando mais cedo E tentando ser Mais produtiva Mas é isso, né, gente A gente não pode exigir Demais da gente Tudo tem que ser devagar Tudo tem que ser aos poucos Porque Se tirar de uma vez Ou querer fazer Muita coisa de uma vez A gente não consegue, né Então é aos poucos É devagar Devagarzinho A gente vai conseguindo Mas é isso, gente A minha batalha Agora tá sendo Esse negócio De dormir de tarde Mas eu creio Que vai passar Mas é isso, gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe aqui nos comentários Sugestões de vídeos Pra me fazer Beatriz, quero ver você Limpando a casa Lavando a casa Quero ver você Fazendo uma faxina No quarto Quero ver você Organizando o guarda-roupa Deixe aqui nos comentários Que tipo de vídeo Vocês querem ver Que eu faço Pra que eu vou fazer Tá bom? Então Espero vocês no próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau